Sabe aquela vontade louca? Que você se entrega sem pensar e depois se arrepende? Sou eu nessa história Mais uma vez, me deu uma recaída E eu me entreguei a você Por que te quero tanto? Porque ainda te amo Não sei como explicar Beija a tua boca Sempre me deixou louca E o final é sempre chegar Será que vale a pena viver com você como eu estou vivendo? Você gostando de você e nem um pouco gostando de mim Será que é de pedra o teu coração? Por mais que eu te amo e você não me ama Coração de pedra Você não presta Vou ter que acordar Você não vai mudar Será que é de pedra o teu coração? Por mais que eu te amo e você não me ama Coração de pedra Você não presta Vou ter que acordar Você não vai mudar Mais uma vez, me deu uma recaída E eu me entreguei a você não me ama Por que te quero tanto? Por que ainda te amo? Não sei como explicar Beija a tua boca Sempre me deixou louca E o final é sempre chegar Será que vale a pena viver com você como eu estou vivendo? Você gostando de você e nem um pouco gostando de mim Será que é de pedra o teu coração? Por mais que eu te amo e você não me ama Coração de pedra Você não presta Vou ter que acordar Você não vai mudar Será que é de pedra o teu coração? Por mais que eu te amo e você não me ama Coração de pedra Você não presta Vou ter que acordar Você não vai mudar Apoio Império do Bronze Mar de Prata Dereck dos Cortes WF Connect Betis da Sorte Tereckos 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 E até a fita